aos mais novos. Apesar da falta de apoio para a travessia do Estreito de Gibraltar, Alberto Barros continua aos 52 anos a dedicar-se a purezas domésticas. Desta vez, este maratonista nadou desde Gremido à Ribeira em 2 horas e 55 minutos, tempo que ficou muito além do que estava previsto. De facto, Alberto Barros esteve à oposição das águas geladas, bem assim como do vento que superava em sentido oposto. Poder-se-á dizer que este maratonista nadou mesmo contra a corrente. Ao longo do percurso, Alberto Barros teve o apoio de muitas pessoas que o encorajaram neste objetivo ousado. Depois deste êxito, Alberto Barros promete já um outro, nadar entre o costume e o edifício dos pilotos na Foz do Douro, numa extensão de 30 km, cuja prova está prevista para o próximo dia 19. e depois deste maratonista na Foz do Douro, na Foz do Douro, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.